22 de maio de 1968, o submarino USS Scorpion foi perdido juntamente com todos os 99 membros da tripulação. No final de outubro do mesmo ano, um navio de pesquisa encontrou partes do casco do submarino no fundo do oceano, isto a 650 quilômetros a sudoeste dos Açores a uma profundidade de 3 mil metros. Os destroços do submarino permanecem no Oceano Atlântico Norte com todos os seus armamentos e reator nuclear. O casco do Scorpion foi esmagado por forças de implosão ao afundar além da profundidade de esmagamento. A Marinha dos Estados Unidos realiza visitas periódicas ao local do naufrágio do submarino para verificar possíveis perturbações nos destroços e testar a liberação de material físio do reator nuclear ou das armas nucleares a bordo. As causas exatas do afundamento do Scorpion permanecem incertas e controversas até hoje e foi um dos quatro desaparecimentos misteriosos de submarinos no ano de 1968. A Marinha dos Estados Unidos realiza a liberação das armas nucleares a bordo.